E aí galera, tudo beleza? Vocês conhecem a Codashop? Não conhecem a Codashop? Ah, meu amigo, vocês não sabem o que estão perdendo, hein? A Codashop é o método mais simples, mais rápido e seguro de adicionar Codepoints no Codemobile. Você aí que quer comprar uma roleta, comprar um passo de batalha, a Codashop chegou para facilitar a sua vida. É muito simples, eu vou explicar como funciona, vou deixar o link também na descrição. Clicou aqui no Codemobile, vocês vão entrar nessa página aqui, vou deixar o link direto dessa página, vocês vão inserir o ID do jogador. Lembrando, esse ID é particular, é seu, não divulguem para ninguém. Caso você não consiga encontrar o seu ID, aqui no ponto de interrogação tem um pequeno tutorial de como encontrar o ID. Aí aqui você escolhe a quantidade de Codepoints que você quer adicionar na sua conta, tem de 80 CP até 10.800 CP. E aqui você escolhe o método de pagamento. Por exemplo, eu vou aqui no caso comprar 420 CP. Eu tenho no Pix 10% de desconto, no boleto 5%, no Mercado Pago 5% de desconto, o AMI 5%, o PicPay 5%, o Visa, cartão de crédito, entre outros, 5%, o Paypal 5% e também ali na transferência também tem menos 5% de desconto. Então, é bem interessante, conforme for o maior valor de Codepoint, mais desconto você vai ter na hora da compra. Então, é muito simples, é muito fácil realizar o método de pagamento. E também, a recarga é rápida. Fez a aquisição do CP, em algumas horas já está na sua conta. Então, não fique de fora, adquira o seu Codepoint na Codashop. E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, trazendo para vocês novidades sobre a próxima temporada 9. Finalmente, foi revelado de forma oficial a arma da próxima temporada, a Krieg-6. Ela vai estar presente no passo de batalha de escalão 21 e no passo de batalha premium de escalão 50, como de costume, padrão. E também, ela vai contar com uma versão mítica. É, meus amigos, Krieg-6 zona aí diretamente sobre a Cops Cold War para o Cod Mobile. Eu tenho aqui algumas informações sobre essa arma e vou reagir com vocês. Outra coisa que me chamou a atenção foi esse fundo da imagem aqui da Krieg-6, que mostra morcegos, ter de aranha, velas, uma embarcação de pirata ao fundo, uma temática ali bem dark. E isso pode ser um easter egg da próxima temporada 9, que é uma temporada aí, acredito eu, focada no Halloween, também no aniversário do Cod Mobile, do Retorno dos Homens. Muita coisa vai acontecer na próxima temporada, o big update do jogo. Então, né, já pode ser um easter egg aí da Season 9, tá bom? Aqui tem alguns acessórios da arma, tá em chinês. E ela, galera, aparenta estar muito forte, tá? Não vou mentir para vocês. Aparenta estar forte. Essa aqui é a versão do Cod Mobile, o Krieg-6 Mítica. Tá só a silhueta dela. Aqui já é a versão do Black Ops Cold War. E essa aqui já é a versão do Cod Mobile. Uma coisa que me chamou a atenção, ela não ter as asas de dragão. Pode ser que eles realmente removeram as asas, tenham removido as asas, ou a asa só libera com o upgrade da arma mítica. Porque a arma mítica tem isso, né? Você compra ela, você gira a roleta, caríssima, né, diga-se de passagem. Mas também você tem que fazer o upgrade da arma, caso você queira liberar outros acessórios, modificar ela esteticamente, os acessórios da parte estética. Então essa asa só pode ser mostrada lá, talvez, no último nível da arma. Bom, mas ela é muito bonita. A única coisa que não é tão boa nela é a mira de ferro. Vamos ver se eles mudaram a mira de ferro na versão do Cod Mobile. Galera, só uma pequena observação. Ainda bem que deu tempo de colocar isso no vídeo. É a Krieg6, mítica do Cod Mobile, sim. Ela vai ter as asas, conforme essa imagem que vocês estão vendo. O vídeo que eu mostrei anteriormente, ela surgiu com um bug visual. E eu estava aqui pesquisando, antes de terminar, antes de realizar o vídeo, e surgiu essa imagem aí, tá bom? Então ela, sim, vai ser a mesma idêntica a versão MasterCraft do Black Ops Cold War. A Krieg6, a Ice Drake. Essa é a versão do Black Ops Cold War. É coisa de absurda essa arma de linda. Essa animação dela é frenética, cara. Bem da hora. Muito doido. Aqui, já é ela em ação, a Krieg6. Galera, olha, tem um dano legal. Legal. Lembrando que daqui a 17 dias vamos ter a nova temporada. Bom. Nossa senhora. Deleta, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, tá muito alto. Deleta, cara. Ela é uma arma precisa e com um bom alcance. Família. Arma 36 de dano no peito a 5 metros. Tá. Forte. Na cabeça, 45 a 5 metros. Aí, ó. A 20 metros. 37 na cabeça. E a 40 ali, 25 no peito. Tá. 40 metros, 25 no peito. Cara. Olha, ela mata com 4 tiros a 20 metros. De perto, ela mata com 3 tiros. Num MJ, né? É a famosa arma de 3 tiros. E ela parece ter uma cabeça legal, né? Olha isso, cara. Nossa, mano. Lembrando que talvez ela esteja disponível no próximo beta teste. Vamos ter um servidor de teste. Aí sim vamos poder ver ela com mais detalhes. Testar ela, montar classe, um monte de coisa. Mas aparenta estar forte. Essas armas, quando chegam armas novas, míticas, principalmente míticas, né? Vem quebradinha. Pra dar aquela vendida de arma, né? Olha lá. Tá vendo? A mira de ferro dela não é legal, cara. Polui muito, cara. Essas duas partes ali poluem muito. Então, pode ser que a galera opte por usar mira. Mano, mas dá pra sentir que aquele tapa que dá já manda o maluco pro Beleléu? É arma de 3 tiros, filho. Já o primeiro disparo de automática ali já manda o cara pro Beleléu. Não tá usando carregador, tá pra padrão. 30, aparentemente, né? É o padrão dela. Ela com acessórios. Ó, com acessórios, tá? Ela tem 30 de dano, tá? Com acessório. aqui que tá dando 67 de precisão, 62 de alcance, a cadência 65, tá? Mobilidade 83 e controle 51. Então, ele fez uma classe aqui com alcance, precisão e mobilidade. Beleza? Interessante. Interessante. Vamos ver na prática, meu amigo. Olha, podemos ter aí mais uma R quebrada chegando no jogo. Quebrada, 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 quebrada. Aqui com acessório também. Tá com os pontinhos cheios aqui, então tá com acessório. Lá no Cold War, ela foi uma arma bem forte no início. Muito forte mesmo. Chega a ser chata. O que o mal dela é a Bira de Ferro. Que é bem feinha. Tá bom? Então, essa aí, pessoal, é a nova arma da temporada 9, a Krieg 6. Na próxima temporada, só vamos ter uma arma nova. Tá bom? Porque nessa atual, tivemos duas, que foi a ZRG e a arma corpo a corpo, a Butterfly. Então, na próxima, somente uma. Lembrando também que muito em breve vamos ter o servidor de teste com bastante coisa, bastante novidades. Então, se você está chegando agora, é novo no canal, não se esqueça de ativar o sininho, seguir o que o games para ficar por dentro das informações do Code Mobile do IRIE também, do Warzone, entre outros jogos. Tá bom? Eu sempre estou trazendo aqui novidades para vocês sobre esses jogos. Então, tamo junto, forte abraço, se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal daquela força, para o M2Games. Até a próxima e fui, falou, muito obrigado, valeu!